A meta do prefeito Fernando Haddad, anunciada em sua campanha, era entregar 150 quilômetros de corredores até o final da gestão, mas até agora apenas 28 foram concluídos. Na Zona Leste, moradores e comerciantes reclamam da demora para finalizar as obras no corredor da Avenida Lida. Na Zona Norte, a queixa é em relação ao recém-inaugurado corredor da Avenida Inajá de Sousa, que segundo os moradores já passa por reformas. Por enquanto, no corredor de ônibus, na Avenida Lida, na Zona Leste, só vemos carros passando. É que a obra ainda não está pronta e quem precisa do transporte público diariamente reclama da demora para o término dos trabalhos. Está muito devagar. É uma obra urgente para você. É, lógico, não é porque fica atrapalhada todo o trânsito, né? Eu moro aqui na rua de trás, o trânsito foi tudo para lá. A obra é demorada. Começa, para, começa e para. De acordo com a prefeitura, 52% dos oito quilômetros previstos nesse trecho já estão concluídos. Mas, enquanto o trabalho não termina, são os comerciantes da via que sofrem com a poeira. Olha como está o restaurante do Jotamar, aberto há pouco mais de um ano. Com o recapiamento da avenida, nada para limpo. Ele está com o comércio fechado há mais de uma semana. Aqui é uma área comercial, se trabalha à noite. Nunca vi uma construção de rua trabalhar durante o dia. Estou aqui com as portas fechadas desde segunda-feira. Prejuízo? Prejuízo é incalculável. Francisco também tem uma loja de autopeças na avenida. Diz que o movimento caiu muito. Caiu em torno de 50%. Isso significa, para mim, folha de pagamento, aluguel, água, luz. O corredor da avenida Líder faz parte do corredor Leste Itaquera. Ao todo serão 14 quilômetros, a um custo de 225 milhões de reais. A meta do prefeito Fernando Haddad é construir, durante a sua gestão, 150 quilômetros de corredores de ônibus. Ou seja, até o fim deste ano. Mas, até agora, apenas 28 quilômetros foram concluídos. E a promessa de campanha está longe de ser cumprida. Em fevereiro deste ano, o corredor da avenida Inajar de Souza, na zona norte da capital, foi inaugurado. Embora o prazo para a entrega tenha sido prorrogado várias vezes. Quem utiliza o serviço garante que a mobilidade melhorou. Para mim, que eu utilizo os dias, melhorou bastante. É mais rápido para chegar, pega menos trânsito agora. Mas, segundo a Associação do Parque Itaguaçu da Cantareira, que representa parte dos moradores da região, alguns trechos do corredor já estão passando por novas obras. Isso há pouco mais de um mês da sua inauguração. Estamos reformando, especialmente o solo, na parte do concreto. A concretagem está sendo reformada de pontos em pontos. A obra é interminável. Os moradores, os usuários, estão cada vez mais revoltados, porque não conseguem ter, tanto de manhã como à tarde, a mobilidade urbana necessária. Em nota, a Prefeitura diz que o recapeamento das faixas de asfalto, o serviço que estava sendo executado hoje na Avenida Líder, será concluído nas próximas semanas. Na Avenida Inajar de Souza, a Secretaria afirma que, em alguns pontos, as placas de concreto do corredor de ônibus apresentaram fissuras e que a Prefeitura vai refazer essas placas. Mas ressaltou que o serviço não gera custo, pois está dentro da garantia da obra. A Secretaria destaca ainda que 40 quilômetros de corredores de ônibus estão em obras e outros 44 já tiveram as obras licitadas e contratadas.